Como atrair dinheiro? Eu vou fazer um vídeo rápido aqui É... Um vídeo simples Eu não vou explicar como isso aqui funciona Na prática, não vou explicar como isso aqui funciona Em detalhes, mas é o que? É, essa coisa da lei da atração Causa e efeito, lei do retorno Isso não é somente Uma coisa, ah aconteceu tal Uma coisa sobrenatural, não Isso é puramente uma coisa Chamada física quântica E que aliás Não é uma coisa necessariamente difícil de acontecer Depende de onde você aprende Como você aprende tal Mas isso é física quântica Isso é vibração, ondulação Frequência Como eu disse, eu não vou entrar nisso Mas eu estou explicando que não é uma coisa qualquer Isso é literalmente como som Não exatamente como som, mas Tem a mesma lógica Então, como é ter dinheiro? Primeiro Eu preciso especificar algumas coisas É... Por mais que você peça Então, não Não vai vir necessariamente rápido Não vai vir necessariamente fácil Pode demorar São vários fatores que eu vou influenciar Essa influência tem a ver com outras coisas Mas são fatores que eu influencio Então, não vai necessariamente ser uma coisa simples Tá, e como é que eu faço para ter esse desejo? Não é de qualquer jeito Porque a maioria quando vai desejar isso Acaba desejando por meios Acaba desejando por conta tipo Ah, eu quero ter dinheiro Ah, eu quero arrumar alguma coisa Eu tenho que comprar Pensa nos meios Mas o segredo para você mentalizar Para você vibrar Isso é o fim Não é o que você vai fazer É o que você quer ganhar Por exemplo No caso, o dinheiro Eu quero ganhar dinheiro Mentalizar simplesmente Eu quero ganhar dinheiro Eu quero ter dinheiro Eu quero simplesmente possuir aquilo Quero o dinheiro Desejem o dinheiro O segredo é o fim O dinheiro Não os meios Não como Somente o dinheiro E o resto vai vir Como é disso? Tem variáveis Vai ter relacionado a cada um Não vai ser de qualquer jeito Mas foquem no objetivo Foquem no que vocês querem E sejam sinceros Não adianta você simplesmente Desejar isso e acabou Não Precisa ser sincero Porque o que você O que retorna Do que você vibra É de acordo com o que você vibra Então você tem que ser sincero Específico Tem que ser um desejo puro Eu quero adquirir Eu quero ter isso E acabou Beleza? É simples Eles tem que saber como fazer Mas é simples Não é difícil E é uma parada que dá certo Beleza? É isso aí Tentem pesquisar sobre isso Sobre É... É... A física quântica A vibração A força de... Os pedidos Do retorno e tal Pesquisem isso Pesquisem da maneira certa Procurem os conteúdos A maneira certa Vocês vão entender Como é que isso funciona E que é uma coisa Muito poderosa E extremamente Simples Beleza? É... É isso aí E... Boa sorte pra vocês É... 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 É...